Quando os trabalhadores lutaram pelos seus direitos, o PCdoB lhe deu as mãos. Quando a mulher lutou pela igualdade, o PCdoB ouviu sua voz. Quando o jovem foi às ruas por liberdade e democracia, o PCdoB caminhou ao seu lado. E quando o povo despertou para a sua soberania, o PCdoB se fez mais forte e presente. O PCdoB, 90 anos, uma mesma cara, uma mesma história, um mesmo partido.